Música Penetelha detém Timor-Oanide e Timor-Plaza Tama desconfia Lori Feto Haposo Kema Hodi Mandao-San Terça semana né, Polícia Departamento de Investigação Criminal Captura suspeito Ida Hua Inicial AMV Iha Western Union Timor-Plaza Tama desconfia Lori Feto Haposo Kema Iha Koread Sul No Inglaterra Hodi Halu Imajen Pornografia Lihusi Video Call No Husu Osan Bangkira MNB Halu Video Call Hodi Feto Ne La Haruka Osan Mai Suspeito Ne Ameasa Publika Sirene Imajen Iha Media Social Hodi Halu Imajen Pornografia Lihusi Video Call No Husu Osan Hodi Hata Okeisabap Polícia Departamento de Investigação Criminal Atual Identificação Bas Suspeito Taba Dala Baracona Vítima Sira Haruka Osan Ba Suspeito Lihusi Vester Union Dala Ikus Vítima Iha Kore Azul Haruka Osan Hormontante Dolar Americano Atos Lima Resin Ba Suspeito No Suspeito Atubasimu Ya Vester Union Maibé Baingira Toia Vester Union Timor Plaza Polícia Asegura Quedas Suspeito Rode Loriquedas Ba Comando Geral Pentele Atual Identificação Polícia Loriquedas Suspeito Rode Halu Detenção Iacela Comando Pentele Municipe Dili Durante Horacito Noura Havain Hengkaminya Ba Ministero Público João Carlos Marito Da Costa Havain 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 Hav